O que é o computador? Olá, boa noite. Estamos em plena época em que o computador é rei. Ele ajuda-nos, mas para muitos ele pode desumanizar certas atividades, nomeadamente a criação artística. Nós no programa de hoje vamos começar por falar da relação entre música e humanos através de computadores. A Criação artística A Criação artística E o meu primeiro convidado é Carlos Guedes, formado em composição na Escola Superior de Música do Porto. Atualmente está em Nova Iorque a fazer a sua tese de doutoramento e o tema, obviamente, tem que ver com música, humanos e computadores. Carlos, antes de prosseguirmos a nossa conversa, convém explicar basicamente o que é que nós acabamos de ver. Sim, o que acabamos de ver é um programa de computador que eu estou a desenvolver, que permite a bailarinos controlar processos musicais em tempo real. Temos o espaço que está dividido em quatro partes iguais. Não são bem iguais, mas em cada zona do espaço onde o bailarino passa pode acionar sequências musicais. Que previamente as programou. Sim, previamente as programou. Numa das situações tem uma que é um ostinato, em três das zonas são melodias que são geradas pelo próprio computador seguindo processos algorítmicos que eu implementei, quer dizer, ensinei no fundo do computador a gerar melodias que são aquelas melodias que se ouvem. E digamos que essa percepção do movimento do bailarino para o computador é feita através de uma câmara, neste caso, uma câmara de vídeo, não é? Exato, é uma câmara que está a captar o movimento do bailarino. Quando o bailarino se mexe, a câmara manda essa informação para o computador e o computador aí sabe que o bailarino nos dá a mexer e então gera música. E, obviamente, o bailarino depois pode controlar, através do movimento corporal, o iniciamento e o fim dessas coisas musicais. O Carlos programou estas várias secções, mas num espetáculo haverá uma outra pessoa, que neste caso é o bailarino, que também vai ter influência no seu produto de composição, não é? São dois responsáveis pela música ou são dois responsáveis pela coreografia? Como é que se encara dentro deste processo, enquanto compositor? Ah, são, creio que são dois responsáveis pela música, tais como um intérprete normal, aquilo que faz é dar vida a uma obra crescida por um compositor, não é? Quer dizer, e o intérprete pode tomar determinado número de decisões na interpretação de uma determinada obra, e aquilo que eu quero fazer com este programa de computador é dar também um bocado essa liberdade, obviamente de uma forma controlada, a um bailarino para poder permitir, gerar determinado, controlar determinado tipo de eventos musicais em tempo real. Portanto, embora ele possa baralhar e voltar a dar, desculpe, mas tenho que falar uma linguagem clara, os esquemas que programam no compositor, não lhe conferem a ele um estatuto que não o de intérprete? Exato. Exato. Quer dizer, eu concevo a obra, programo o computador e o próprio computador impõe limitações ao bailarino, quer dizer, em último caso, posso estar eu ou outra pessoa qualquer por trás do computador também a acionar e a transformar esses processos simultaneamente. Este tipo de manifestação musical, em seu entender, tem um futuro promissor em termos de público, não estou a falar em termos daqueles que o fazem, e que estão a trabalhar diretamente com a matéria, mas em termos de público, acha que isto é acessível ao público? Sim, creio que sim. Não vejo porque não. Creio que um dos aliciantes do tipo de trabalho que eu estou a fazer é tornar a interação entre música e bailarinos mais viva, porque aquilo que se passa neste momento, por exemplo, nos problemas da dança, durante algum tempo, quando passou a utilizar a música gravada, e isso é, por exemplo, toda a dança contemporânea hoje faz-se mais ou menos assim, alguma que ainda tem músicos ao vivo, e depois ao balé, que tem a orquestra, e havia sempre um problema, estes programas que começaram a desenvolver, porque havia um problema de sincronização com as pessoas em relação à música, quer dizer, porque a partir do momento em que tem a música numa vida magnética ou num CD, o bailarino não pode, quer dizer, tem de ajustar todo o movimento corporal em relação à música, permitindo fazer isso em tempo real, quer dizer, permitindo, no fundo, a música e esperar pelo bailarino, ou o bailarino controlar e acionar certos processos musicais, vai criar, creio, uma melhor interação entre o bailarino e a música, que está a ser gerada, obviamente. Mas, no fundo, o Carlos estava a falar, e continuo a falar, na perspectiva de quem está no palco a fazer um espetáculo, e eu continuo a assistir na perspectiva de quem está na plateia a assistir ao espetáculo. E vamos até à daça como exemplo, e vou-lhe dar um caso extremo, por exemplo, o Lago dos Cisnes. Eu estou convencida que muito do público que vai assistir a um espetáculo do Lago dos Cisnes vai pela coreografia, mas que já é subejamente conhecida na maioria dos casos, mas vai também pela música, que tem, entre outros fatores, a questão da emoção, aquelas melodias que ficam no ouvido, etc. Um espírito que eu penso que o público de hoje ainda adere bastante. Era nesse sentido que eu lhe perguntava se este tipo de espetáculos terão o mesmo sentido para o público que os outros. Sim, em relação à emoção, quer dizer, eu creio que através de computadores, como através de um instrumento musical, é possível uma pessoa transmitir emoção ou não, e aí creio que está muito dependente de quem vai tocar esse instrumento, porque o computador, no fundo, também pode ser um instrumento musical, não é? Mas não pode ter a musicalidade do intérprete. Não, mas essa musicalidade pode ser programada. Pode ser programada, pode ser implementada, e aí creio que a minha música tem sido, nesses últimos três anos, essencialmente eletro-acústica, quer dizer, a música que existe em CD, no fundo, e tem sido feita essencialmente para espetáculos de dança, e creio que a emoção está lá. Quer dizer, por menos, nunca ninguém se queixou que a minha música era fria, e nem eu, tampouco, acho que a minha música é fria. Como também, quer dizer, quando a música está a tocar piano, pode ter uma interpretação, uma aproximação muito fria em relação a um instrumento, ou pode ser, quer dizer, completamente apaixonante e emocional quando se está a tocar. Em relação àquilo que a gente falou do Lago dos Sinos e do Valé, voltava outra vez àquele problema que eu lhe falava atrás, quer dizer, quando tem o Lago dos Sinos a ser dirigido por uma orquestra, tem um maestro que está a ver os bailarinos, e que enquanto está a dirigir, consegue estar a sincronizar a orquestra com o bailarino. Em termos de, quando a música é gravada, aí o bailarino vai ter de se singir constantemente. Pois, eu já percebi, quando dei o exemplo do Lago dos Sismos, foi por passagens do bailar, que todos nós, enquanto públicos, cantamos, que são audíveis e que até são passadas em concerto só como música de concerto. Era no sentido de música, naquele conceito, um bocado romântico, que todos nós temos que chegar à conclusão que ainda existe na maior parte do público, e se calhar na maior parte dos compositores, não sei. O Carlos, que tipo de manifestações musicais é que assiste tirando estas? Vai para a vanguarda ou é capaz de ir assistir a outro tipo de manifestações? Quase vou a todas. Gosto muito de música de vanguarda, obviamente, e a minha música tem um carinho extremamente experimental. Gosto de algumas coisas do passado, eu sou um amante de música e aí, para mim, não depende do... Não choca um concerto tradicionado? Absolutamente, de forma nenhuma. Nem é a intenção deste tipo de pesquisa que se está a fazer de substituir o concerto tradicional por este, pois não. Não é... É mais uma opção, mais uma hipótese. É uma nova hipótese que se abre. E o que é que mais adiantado se está a fazer neste tipo de pesquisa? Mais adiantado neste tipo de pesquisa é aquilo que se está a fazer. Por exemplo, na minha universidade temos o Robert Rowe, que é um professor que me está a orientar a minha tese de lutaramento, que está envolvido num projeto que se chama Willie, que é um saxofonista virtual, onde eles implementaram... No saxofonista é um saxofonista animado, que toca, quer dizer, implementaram os movimentos no humano a tocar saxofone, e o Robert Rowe programou a parte musical, ou seja, o saxofonista, no fundo, comporta-se como um músico de jazz. Percebe o tipo de progressões de acordes que estão a tocar, tem uma série de melodias, ou de processos, para gerar melodias no estilo jazzístico, e responde, em tempo real, ao instrumentista. Isso é um bocado mais avançado do que eu estou a fazer, e também os resultados em isso são um bocado mais limitados, porque o objetivo de Robert Rowe é, por exemplo, criar uma inteligência musical num computador, e isso é uma pesquisa, quer dizer, que toda a gente que está envolvida nela diz que isso daqui a 50 anos, 100 anos... Talvez. Talvez começamos a ter um robô ou um boneco animado que se comporte como um humano, quer dizer... Vamos esperar para ver. Por fim, os grandes opositores da música vanguarda atacam-na de dar mais prazer a quem a faz do que a quem a ouve. Concorda ou não? Sim e não. Eu tenho um grande prazer quando estou a fazer música. Por outro lado, também está cingida uma fase muito restrita da história da música, que foi dos anos 60, com todas as permutações dos modernistas. Hoje em dia, os compositores, eles próprios, estão mais preocupados com o público, não é? E... Aí, creio, quer dizer, que... não sei. Parece-me que as pessoas estão dispostas a ver coisas que lhes agradam. Eu aí não tenho uma visão comercial, mas preocupo-me com a minha audiência como compositor e tento fazer coisas que agradam as pessoas. Curiosamente, disse-me isso uma vez um compositor romeno, os... na Roménia, por exemplo, os jovens tinham muito mais adesão à música experimental do que as pessoas mais de idade, porque iam ouvir sons novos, iam ouvir coisas adesadas de forma diferente e aderiam muito mais à música dita de vanguarda do que à música tradicional. Gostaria que as pessoas continuassem a ir a concertos e apostassem no sentido de sofrerem novas experiências do ponto de vista musical como ouvintes, que acho que isso é positivo, porque nós fazemos música para as pessoas. Bom, e este é o ponto em que está a investigação barra criação musical. Este tipo de manifestações, obviamente com um público muito específico, como também o é, mas por razões diferentes, aquele que consome a música de discotecas. O que é isso? E para falar da música que se consome nas discotecas, eu convidei Miguel Soares, diretor de um conhecido grupo de discotecas. Miguel, é evidente que cada discoteca tem um estilo de música diferente. Quais são os parâmetros de escolha? É evidente. Nós, no conjunto das oito casas que constituem este grupo, existem cinco espaços que nós gostamos de chamar discotecas ou clubes, se quiser. Até porque alguns têm a componente restaurante lá dentro, o que, obviamente, altera o seu conceito musical. Ou seja, há toda uma faixa etária que vai jantar, que prolonga, digamos, o café que se segue ao jantar por um tipo de música que é mais adequada a quem está a fazer a testão do que quem está em plena animação já noturna. A música vai evoluindo ao longo da noite conforme a faixa etária da casa e, muitas vezes, também conforme a época do ano. É sabido que os ritmos latino-americanos são muito mais apetecíveis de verão e mais próximos até, talvez, nos nossos espaços do Algarve, têm mais a ver com praia, têm a ver com o mar do que em Lisboa, onde o rock continua a liderar e, sobretudo, este novo rock que nós temos hoje em dia, que, no fundo, são covers, são músicas que todos nós conhecemos há muitos anos. Com mais umas baterias em cima. Exatamente. São vestidas. Elas são vestidas por sintetizador. Têm outro ritmo, têm mais batida e a batida, hoje em dia, como sabe, é, digamos, o atrativo e o aliciante muito grande, sobretudo a faixa mais jovem. Portanto, a música é escolhida comercialmente, obviamente, conforme a faixa etária do público que normalmente vai a essa discoteca. Exatamente. Quer dizer, há dois parâmetros que são importantes. Primeiro é que sejam músicas que as pessoas conheçam. Não nos serve nada trazer discos dos estrangeiros se ainda não foram divulgados em Portugal, mesmo aqueles que passam em programas de televisão especializados em música, não pegam, não colam em discoteca, enquanto as rádios nacionais não os divulgam. Só a seguir é que realmente isso suscita, dentro de uma classe, que eu não direi que seja mais jovem, mas estamos a falar de uma classe dos 30 anos, 34, 35 anos, só lhes cria uma verdadeira apetência para dançar quando eles conhecem já essa música, quando já a têm no ouvido. Os decibéis é evidente que também ajudam a empolgar um bocadinho, mas o facto de conhecerem o ritmo é meio caminho andado para criar uma animação na pista. Nas classes mais jovens as coisas já são um bocadinho diferentes. Já falou várias vezes em decibéis e obviamente eu não resisto à tentação de falar na questão do número de decibéis elevadíssimo que existe nestas discotecas que são destinadas aos jovens. É óbvio que vocês também, por questões comerciais, não se podem preocupar que estão a contribuir para a surdez dessas pessoas. Mas vocês são levados a pôr uns decibéis cada vez mais alto, porquê? Vamos a ver. Eu costumo dizer que por vezes os próprios distos jovens, responsáveis pelos diferentes cabines que existem nos espaços, eles próprios se entusiasmam com a música e a partir de determinada altura, se não há um controle direto por parte da direção da casa, eles já estão a pôr por vezes mais música para eles. Há uma planificação de música prévia? Há uma planificação prévia. Há uma planificação prévia, não. Há uma planificação prévia, não. Há uma planificação prévia, não. Há uma planificação prévia, mas depois, sabe o que os distos jovens são muito artistas também. Gostam de fazer as passagens de determinada maneira. Toda a gente sabe que para elas resultarem, é evidente que a música que está a entrar tem de ser elevada em termos de decibéis. E isto, passados meia hora, imagino que a pouco e pouco, aumentando sempre na mesa de mistura a capacidade sonora, e falando de casas que podem evitar 3, 4 mil watts de som, é lógico que se de vez em quando não houver um retrocesso, a partir de uma altura, já não é música, é um barulho de fundo monumental que se mistura. E o público, quando vocês mandam descer os decibéis, dá por isso, reage? Tem de ser de uma forma muito sutil, tem de ser gradualmente enganados, numa passagem para uma música mais lenta, aproveitar-se para o fazer. Nós somos muito atentos a isso, justamente pela questão da surdez. Embora na maior parte dos nossos espaços tenhamos uma atitude muito clássica, há realmente um espaço nosso que é especialmente vocacionado para uma faixa muito mais jovem, e, portanto, a intensidade das caixas de baixo, a batida, etc., é crucial para que a noite resulte. Mas mesmo aí, temos de tomar também em consideração e em atenção que às vezes com muita, muita gente dentro de casa, o som se abafa e já não se ouve com a mesma nitidez, com a mesma clareza. Os jovens vão tanto mais a uma discoteca quanto mais alto for para salvar a música. É, porque começou-se a descobrir em Portugal espaços que foram transformados, pela zona das docas em Lisboa, eram armazéns, não estavam minimamente preparados em termos acústicos para ser discotecas, e, portanto, tentam combater a falta de características que os locais têm para instalar a noite, colocando o maior número de colunas e, sobretudo, um volume de som altíssimo, porque para uma faixa jovem até aos 24, 25 anos, quanto mais alto, quanto mais bagunça, quanto menos ouvir uns aos outros, melhor. O Miguel, que é diretor de um grupo de discotecas, para além disso, frequenta a noite, acha que nas discotecas podemos falar que umas têm música de qualidade e outras que não? Podemos. Eu não queria até referir-me só a uma discoteca nossa, que é conhecida por uma determinada qualidade musical que tem a ver com o estilo dos anos 70, anos 80 e, de vez em quando, até anos 60, e em que se mantêm exatamente os mesmos parâmetros, os quais foram inalterados, não quer dizer que não haja de vez em quando um topo ou outro que possa passar, mas onde temos respeitado ao longo de todos os anos, já lá vão 30, um estilo musical muito próprio, mas que, obviamente, se dirige a um nicho de mercado muito específico. temos depois no global das casas uma música muito comercial, com mais ou com menos evolução, sempre em função da faixa etária, mas a nossa faixa etária também pouco muda de noite para noite, e, portanto, temos um conceito de música muito próprio, muito nosso, digamos, que varia entre o comercial e, obviamente, uma batida que é indispensável para criar ambiente. Consegue-me explicar se os jovens que vão às discotecas vão para dançar? Eu acho que o conceito de dança está completamente modificado e quem terá, eventualmente, até ajudado a alterar o conceito de dança foram os criadores da aeróbica, porque hoje em dia já é um misto, já não sei exatamente se é uma ginástica rítmica, se é aeróbica, se é dançar. Eu penso que, a partir, sobretudo, terminada a altura da noite, há uma euforia. É evidente que um bocadinho do álcool terá a ver também com essa situação. Há uma euforia de tal forma grande que, independentemente da música que ponham, desde que haja uma batida muito forte, ou seja, que as caixas de baixo debitem cá para fora um som permanente de pancada, os jovens dançam e ponham-se o que se fizeram. Não há hipótese de inverter esta situação? Há. Nós temos jovens, hoje em dia, até por causa da internet, extraordinariamente atentos a determinada evolução musical. eu noto muitos deles por vezes a serem exigentes em manifestações de protesto, até com os dischocas pela falta de qualidade que às vezes acaba por surgir ao longo de uma noite e que começam, hoje em dia, a ter uma apetência por ritmos antigos. Eles entraram nisso através dos covers modernos destes mesmos ritmos e depois acabam por querer saber o que é que está na origem dessa sonoridade que eles começam a descobrir. Valhe-nos isso, Paulo. E hoje com o Rui Vireneira vamos falar de um dos maestros, talvez um dos mais conhecidos do grande público, Leonard Bernstein. É verdade, o Leonard Bernstein foi uma das figuras da interpretação da música erudita do século XX que mais furou para o outro lado da humanidade, ou seja, fez aquele crossover, como dizem os americanos, do público específico da música clássica para o grande público em geral e tornou-se uma figura de uma popularidade imensa. Isso deve-se em grande parte ao papel que ele teve como divulgador e também à época em que ele surgiu enquanto tal porque o Bernstein em plenos anos 50 era um nindor da música americana, de resto já falaremos disso e logo nessa altura correspondendo ao início da televisão nos Estados Unidos ele com a capacidade de comunicação enorme que tinha com a simpatia com a facilidade de expressão que tinha conquistou um lugar não só para ele como para a música erudita nos mass media televisivos que até aí se pensava que fosse completamente impossível ou então apareciam uns senhores professores com ar solene e portanto quando surgiram os conceitos para jovens do Leonard Bernstein com aquele caráter tão direto em que ele explicava ao público sobretudo jovem como o programa bem sugeria coisas que aparentemente eram de uma dificuldade técnica muito grande e que ele explicava palavras muito simples e fazia compreender por dentro a música mesmo mais difícil porque ele fazia programas sobre música de século XX sobre música complexa o resultado foi tão forte tão eficaz que ainda hoje é uma referência absoluta para qualquer programa de divulgação musical e é curioso que em relação à composição ele também é conhecido não pelo grande público que tu acabaste de referir mas também por um público que consumia música erudita mas ele também rompe um bocado isso para o grande público através de obras que alguns dirão mais ligeiras como é o caso do West Side Story por exemplo não só o West Side Story como outras obras para teatro musical como On The Town Fantasy Free e muitos outros mas muito especialmente o West Side Story que marcou de uma forma inesquecível a evolução do teatro musical o que acontece é que o Bernstein era extremamente sensível a toda a tradição do teatro musical dito ligeiro americano por um lado à tradição do Anvig Berlin do Uncle Porter em que ele se encontrava perfeitamente por outro lado herdeiro também da tradição do próprio George Gershon que sempre tinha sonhado com a ideia de uma música que fosse simultaneamente baseada no ritmo da música popular urbana no swing nos ritmos influenciados pelo jazz mas ao mesmo tempo tivesse características de música erudita e foi a essa ponte que muito naturalmente o Bernstein soube fazer e o que é espantoso é que soube fazer particularmente bem ou seja por um lado tem a fluência o swing o ritmo não só não típica daquela música que agrada um grande público que fica sobretudo evidente quando nós vemos as versões dessas obras dirigidas pelo próprio Bernstein estou-me a lembrar muito especialmente da versão do Edside Story que ele gravou já no fim da vida com o José Carreras com o Kirité Kanoa com a Tatiana Troianos em que nós descobrimos que para lá daquela superfície swingada ligeira há uma densidade e uma qualidade de fabrico absolutamente impressionante e aliás isso é reconhecido penso eu pelos intérpretes porque grandes nomes continuam hoje a interpretar música sua sim sim sem dúvida de resto quando nós falamos em crossover não é porque o Bernstein tenha sido muito ligeiro num lado e muito sério no outro no fundo há uma espécie de uma circulação permanente dele entre o universo popular e o universo erudito que para ele é natural e portanto mesmo as obras mais pesadas como a Sinfonia de Jeremiah ou a Missa de 1971 têm sempre elementos de inspiração popular a Missa de 71 que foi utilizada por exemplo para a inauguração do Kennedy Center tem um solista de rock pelo meio misturado com a orquestra sinfónica e com solistas operáticos e portanto funciona sempre a um nível de diálogo muito amplo com o público em geral no entanto também no que diz respeito à música erudita e não agora pela composição mas pela direcção da orquestra o Bernstein também é uma figura que se impõe na história da música claramente ele é um dos grandes chefes de orquestra do século XX e isso é inegável de resto é preciso lembrar que aquele ar descontraído e instintivo escondia uma formação extremamente rigorosa porque o Homem passou por Harvard onde foi aluno de composição do Walter Piston passou pelo Curtis Institute que é uma das melhores escolas de música dos Estados Unidos em Filadélfia onde foi aluno da direção do Fritz Reiner um grande maestro europeu exilado nos Estados Unidos nos anos 30 passou pelo campo de férias de Tanglewood onde foi aluno do Sergei Kusevitsky dos grandes maestros europeus e justamente o que foi curioso foi que ele foi o primeiro grande maestro americano a, tendo estudado com os maestros notáveis europeus que para ali foram se evidenciou ele próprio como uma figura internacional e de uma maneira que é típica também de filme é aquela situação característica romântica em fins de 43 um dia Bruno Walter que era um dos maiores maestros da época devia ir dirigir a New York Philharmonic de repente a do Iseu e eis-se não quando o jovem maestro com 20 e poucos anos salta para o palco dirige sem ensaios e é um sucesso total portanto coisa mais olíudezca do que é já não se pode imaginar mas foi verdade as críticas foram fabulosas e ele ficou consagrado aí para a frente e passou a ser claramente um dos maiores intérpretes de Mahler do nosso século ele fez duas integrais das sinfonias de Mahler por exemplo que são notáveis um grande intérprete de Beethoven tem também duas versões integrais das sinfonias de Beethoven um grande intérprete de Brahms e também um grande intérprete de música americana que fez muito para divulgar a música erudita americana do século XX portanto claramente uma figura marcante um dos grandes chefes da orquestra do nosso tempo e uma figura ao mesmo tempo humanamente ética e civicamente importantíssima sempre associada a todas as causas importantes de direitos humanos de justiça social uma figura a não esquecer com certeza que não Rui obrigada até para a semana quanto a si também até para a semana nós voltamos a encontrar-nos em mais um andamento então até lá e aí Amém.